Eu não tenho nada contra quem vende produtos eróticos. Pelo contrário, a gente aqui no Instituto, a gente também comercializa produtos eróticos. Agora, o que eu não escolho é ganhar apenas R$2,00 de lucro na venda de um produto, sendo que nas aulas, tanto em grupo quanto nas sessões, a gente pode ganhar muito mais do que isso. É só você fazer as contas aí, por exemplo, bolinhas eróticas, aquelas bolinhas excitantes. Você vende ela aí por R$5,00. Você pagou nela R$2,00. E aí você tira mais ou menos R$1,00 de gastos, de imposto, de não sei o que, de internet, de educação, de comissão de funcionários, sei lá. Suponhamos que te sobrou R$2,00 de lucro, ou até menos do que isso. Agora, faça as contas. Quantas bolinhas dessas você precisa vender com R$2,00 de lucro para ter aí, suponhamos, um valor mínimo e de uma sessão para quem está começando, R$100,00? Quantas bolinhas você precisa vender durante uma hora para ter R$100,00? Ou se a sua sessão já é um pouquinho mais cara, quantas bolinhas você precisa vender para ter R$200,00, que é o valor de uma sessão. Tá vendo? E mesmo que a venda do produto seja um produto um pouco mais caro, por exemplo, um top vibrador desse Mega Power Plus das Galáxias, que ele é um pouco mais caro, que você vai ter aí uns R$200,00, R$300,00 de lucro. Quantos você precisa vender num dia para ter os rendimentos que os atendimentos, tanto nas aulas de grupo, quanto nas aulas particulares, individuais, podem te proporcionar?